Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esporte. O que é isso, Soap? Já estamos em mais uma parte aqui da campanha. O Soap foi lá servir de isca na mansão do Sinombre. Vamos acompanhar essa parte aqui da missão. Ih! Uma campanha que está show de bola até o momento, hein? Esse tem ruê, voz. Espero que dê certo, Soap. Cara, sou só eu que acho que o Ghost é meio meme. Ele ficar usando essa máscara de caveira e tal. O Alejandro está infiltrado também. Só você acha. Ghost é muito louco. Eu acho ele meio caricato, tá ligado? Essa pose de fodão, essa voz, assim, parece o Voice Changer. Eu sou o Ghost. Eu uso uma máscara de caveira. Meu moicano tem nome? Sabe. Me chamam de Soap. E aí, Diego? Que nome esquisito é esse? Soap? Diego? Olá... Eu quero ver o else em nome. Oh. Quer ver o chefe? Você só está respirando porque talvez tenha alguma informação. E é melhor ser verdade, Guero. Ou vou arrancar esse moicano da sua cabeça à força. Sai da porra do meu elevador. Oh, meu Deus. Essa é a minha casa. Por quê? Você só encontra a chefia quando eu quiser. Você só fala se falarem com você. Ele é o mais importante. Caralho, já vem me empurrando arrombado. Não é verdade. Porque se mentir, você vira comida de cachorro. Brother. Que porra que você está fazendo? Eu não durmo há dias. A chefia não quer drogas. Diego, eu só estou tentando ficar acordado, beleza? Caralho. A chefia não quer drogas. A porra das ordens. Ai, minha mãozinha. Ai, minha mãozinha. Eu não durmo há dias. Minhas almas estão em guerra. Você quer vencer? Só obedece. Te dá um milizão, rapaz. Cala a sua boca. É assim que a organização sobrevive. E é por isso que o chefe está aqui hoje. Tá falando que o chefe está lá, ó. Não. Não. Mas o braço direito dele, sim. O Shepard. Oi, Valeria! Senta aí. Senta aí. Um já morreu. Fodeu, velho. Tá bom, já que... Porra. Mas com essas amarras, moça? Você gosta de prender, então? Tá bom, vou obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer, obedecer. Quem é esse? O nome é Soap. Ele nos procurou. Soap? Você tá de sacanagem. Soap McDevish? Ele disse que tem informações. Nossa, vai tomar. Pendejo de mierda! A gente não tem ideia de quem ele é e ele já viu nossa cara. Valeria. Pensa bem, Valeria. Pode ser muito útil. Pensa bem, Valeria. Melhor mesmo que ele seja útil, porque senão... Valeria. Logo depois que eu matar ele, vou botar você na cadeira. Valeria. Ai! Ninhos! Isso é simples. Eu faço perguntas e eu quero a verdade. Fudeu! Não mintam pra mim. Não, 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 não. Mentir, não. Esse cara vai mentir e vai tomar uma barra. Quer ver? Previsível. Todo um caos. Não vi. O gringo tem que entender. Eu acho que foram os rivais. Sua vez, Blanquido. Quem nos atacou? Na montanha? Foi o exército mexicano. Nas montanhas. Foi o exército mexicano. Nas montanhas. Mentira! As minhas tropas estavam lá ajudando a defender. Cala sua boca. Você tem certeza disso? Tenho. Troquei bala, troquei tiro. Na verdade, foram... Foi o cartel. Foi o cartel. O cartel lá na... Não, o cartel. A gente viu os corpos. Não eram de nenhum cartel. Que isso, moça? Que isso, não? Sua inteligência é inútil. Não é não, moça. Que isso? Tá doidona? Morri. Os rivais. Quem nos atacou? Atacou... O cartel. Forças especiais mexicanas. Que era o Alejandro e o Rodolfo, não? Não foi o cartel. Foram as forças especiais mexicanas. O Alejandro. Forças especiais? Forças especiais? Então, como o gringo sabia que eram as forças especiais mexicanas? E você, não? Vai tomar um tiro, bicho. Talvez ele estivesse lá. Você tava lá, idiota. Vai tomar um tiro, bicho. Talvez ele também. Tinham estrangeiros ajudando as forças especiais mexicanas. Estrangeiros. Quem eram? Estrangeiros. A gente ouviu gritos em inglês. Tavam com os gringos, igual a ele. Igual a ele. Era eu. MPs americanos. Shadows Companies. MPs americanos. Um grupo chamado Shadow Company. A gente tava ajudando. Os baqueros estão trabalhando com os mercenários, Guaê. Aqueles desgraçados. Dos baqueiros. Eu tava certo. Foram os gringos. Cala a sua boca pra tomar um tiro, rapaz. Você pode provar que essa Shadow Company existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Tem um distintivo aqui? Shadow Company. Que prova você tem? Olha o meu bolso. Isso mesmo, Valeria. Eu tenho a prova de que a Shadow Company existe. A marca da Shadow Company. Prova. A marca da Shadow Company. Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome. Philip Graves. P-p-p-p. Philip Graves. Phil Graves. Em Xercovas. Me gusta. Esse cara. Graves. Sim. O que que ele quer? Ah, ele quer comer cu de curioso. Mísseis. Sinombre. Ele quer mísseis, na verdade. Ele é o seu chefe. É o sinombre. Pô, tô perguntando pra caralho, hein? Não confia nele. Não confia. Não confia. Não confia. Cala a sua boca. Idiota. Tomou um tiro. O estrangeiro sabe mais que você. Hora de matar esse inestil de Mieta. Com prazer, Valeria. Por favor, eu não quero morrer. Nossa, olha o tamanho do cano do cara, velho. Tá compensando por alguma coisa? Que bonito. Fez direitinho. Muito bom. Hora de trabalhar. Vamos lá pra cima. Vamos lá, goeiro. Ué. E aí? Vocês não vão me matar? Caralho, chato pra caralho. Vamos, vamos, vamos. Por aqui tô correndo já. Tô trotando. Olá, Valeria. Ai, caceta, velho. Não preciso empurrar. Chato pra caralho. Os vaqueiros estão indo rápido. Os vaqueiros estão indo rápido. Eu vou botar a cobertura com o Sinombra. Ah, o Sinombra está aqui. Ah, Valeria está indo falar com o chefe agora. Você vai esperar com os outros. Ah, sacanagem que esses bandidos vão ficar de debossagenzinha. Eu vou botar você. Os bandidos vão me deixar ver o chefe deles de graça. Você vai esperar aqui. Ah, o Alejandro. Oink. Já vou mandar aqui pro Alejandro. Oink. Terceiro andar. Boa. Boa. Soap Mac Tavares. Colocou uma máscara de merda. A máscara do Silvio Santos do CS. Tá ligado? Porra, eu ganhei um comunicador do nada também. Na verdade, o Alejandro só parou com ele. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Eu vou subir de qualquer jeito. Cuidado, irmão. Se os guardas te virem no segundo andar ou na garagem, eles vão atirar. O que tem na garagem? Nem ideia, mas é importante pro Diego. Acha o Sinombra e vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Acha o Sinombra. É melhor ir lá fora. Pegue o cartão de acesso do Diego na sala do altar ou encontre uma maneira de subir no telhado. Brother, subir no telhado, brother. Não é muito tranquilo. Eu vou achar um lugar pro telhado, você vai ver. Acompanha-me. Acompanha-me. Ponto de controle alcançado. Eu vou ser super stealth. Vocês não viram o ogro stealth até agora, velho? Vou ser stealth de um nível que vocês não vão imaginar, velho. A gente tá um stealth com vocês, vocês não vão nem perceber se eu sou stealth. Vou pular esse muro aqui. Eu vou dar nessa... Esse negócio aqui. O seu mestre do stealth, por exemplo. A segurança ali. Tem uma segurança ali, ó. Vai abrindo-me nos ovos. Não é pra ficar na garagem, né? Me falaram que não é pra ficar na garagem. Esse lugar é proibido. Os seguranças vão tirar se te virem. Cheio. Esse lugar é... Estou no segundo andar. O Diego está no andar. Sim, copiado. Ou eu posso abrir aqui e chegar até... o telhado. O telhado. Entendo você, Johnny. Tem uma treliça do lado de fora que leva pro terraço. E o cartão de acesso do Diego? Cê que sabe. Cê que sabe. Uma treliça que leva pro terraço. É uma treliça. Treliça. Subindo o telhado. Subindo o telhado stealth. Subindo o telhado stealth. Vamos ter que dar um jeito. Subindo o telhado stealth, vagabundo. O telhado stealth ali, ó. Vou jogar aqui, ó. Nem fudendo. Dispararam, dispararam. Nem. Morri. Filho da mãe. E de ambos. Subi, 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 subi. Subi. Olha na cobertura. Eu cobro você. Vamos pro elevador. Você sabe operar o elevador? Eu vou ver agora. E aí? Vamos pro elevador, claro. E aí? E agora? Descer, subir, parar. Subir. Subindo. Vamos descer. A gente tem que ir pro terceiro andar. Que terceiro andar? Ah, porque eu tenho que entrar pelo... Descer, a gente tem que ir pro terceiro andar. Pelo hotel. Solta a trava de segurança. Solta a trava de segurança. Equipes entrando na cobertura. Câmbio. Yes, consegui entrar na cobertura, time. Achei uma arma. Cuidado, irmão. Se você quiser barulho, ele vai vir atrás da gente. Armas longas não podem ser escondidas na missão. Aprendiz do Ghost. Conquista desbloqueada. Como é que a gente entra? Confira. Entrei pelo telhado. Identificação. C4. Tô com o próximo visitante aqui. Toma. Caramba, toma. Uma MX9. XXzinho. Colocando a camerazinha, ó. A câmera tá pronta. Vamos ver. Vamos descobrir quem é esse... O carregamento da Espanha chegou no prazo. Quem é o El Nombre? Eu... Eu garanto pra você que meu... É o Shepard. 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 Você tá pronta pra outro convidado? O que que foi? A mulher que eu conheci antes. Valéria? Ela é a El Sinombre. Valéria? Tem certeza, irmão? Sim. É hora de ir. Graves, El Sinombre é uma mulher. A gente tá indo agora. O próprio... O próprio Diego tinha entregado ela. Pegue ela viva. Eu vou chegar na dosada, então. Renda-se. 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 Meu nome é Valéria. Escondido da plena vista. Escondido? Essa foi uma missão muito louca, velho. Ah, deixa eu entregar um agente nosso. Ele vai ser morto. Ou era pra ser morto. Como o Isca. Ô, puta. Valéria! Eu conheço ela. Isso é bem bizarro, né? Vocês não acham, não? Senta aí. Então, como vocês se conheceram? Conhecer é muito forte. Palavras fortes são importantes. Nossa palavra é nosso valor. Dá lá pro inferno, sua filha da puta! Eu vou te matar, Landro! Calma, comandante. Tá, tá! Vamos, responde-me. Ninguém mais me dá ordens. Nem os cachorros de las almas latem mais pra mim. Mira este. Ela era... Ela serviu comigo. No! Outro esquadrão. Mesmo unidade. Vocês eram rebeldes. Los vaqueros. Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores. Até a missão do filho da araña. Não te acuerdas? Me acuerdo perfeito. A equipe dela devia ter cercado a cidade pra segurar os soldados do Laranha e evitar o pior. E foi o que a gente fez. Nenhum soldado entrou porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas. E também pra evitar o pior. Ele devia ter ido pra prisão. Então, você matou ele. E tomou o poder. Eu criei um vácuo no poder. E preenchi ele. Las Almas precisa de mim. Las Almas quer soldados. Não assassinos. E usted? Você envergonha o exército. E tus hermanos, no? Pra que isso agora? Me diz você. É você o contratante, né? O que você não faz, a concorrência faz. Além de traficar, você tá com um terrorista. Terrorismo faz bem pros negócios. É um seguro. Que porra isso significa? Você pode deixar de ser tão ingênuo assim por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror, o foco nunca vai estar nas drogas. Pra achar o seu terrorista e os mísseis, eu sou a chave. Pra evitar o pior. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí não muda nada. Isso muda tudo! Mierda! Não entra na onda dela! Vai acabar mal. Agora é a sua vez de falar a verdade. Eu quero os mísseis, eu quero o alvo, e eu quero Hassan. E você tem dez segundos, ou eu vou te mostrar a diferença entre os militares e eu. Não sei quais são os alvos. Só despacho. Eu levo coisas. Posso dizer onde estão os mísseis. Quando você voltar, eu digo onde o Hassan está. E em troca, você me deixa ir. Irá ao fora de las almas, se me largan já! se o olho do Alejandro fosse um pouco mais puxado, seria o Yuki. que você se transforma a 400 milhas náuticas da costa no Golfo do México. Caramba! Essa plataforma não está mais ativa e está sendo usada pelo cartel como um ponto de contraponto. Um gargueiro está ancorado a 500 metros ao nordeste dela. A patrulha viu gente levando um container dos grandes do navio para a plataforma. Esse container está no topo da plataforma agora A gente acredita que é o míssil A-141, o Coronel Vargas e a Shadow Company vão levar três equipes em botes Para pegar os dois alvos de uma só vez O Ghost vai liderar a investida no navio O Graves, o Soap e o Alejandro vão para a plataforma desarmar o míssil Eles não vão facilitar para vocês A ordem é para eliminar... Esse Shepard ainda vai se mostrar um filho da puta Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal